Fala família Kabum! Beleza, tá aqui ó o número do protocolo, a placa tá aqui Mostrar ela a vocês, como é que ela tá trabalhando, muito ruído Tá vendo aí? O fã querendo parar já Um tá bom e o outro não tá Vamos dar uma olhadinha mais um pouquinho Pra você ver aí que o fã realmente não tá funcionando Que a placa tá realmente com probleminha no fã Não é isso? Tá vendo como tá a placa? Pessoal, é essa a placa aqui Referente a esse protocolo aqui ó, tá vendo? Mandando pra garantia como vocês solicitaram Agora vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o computador Desligar Remover a placa E embalar, beleza? Olha lá Desligou Tudo certinho Então É isso que vamos aqui atrás agora Soltar os cabos né Remover os parafusos Remover a plaquinha aqui né Prontinho Praquinha aqui galera Vem aqui pra caixinha Deixa eu botar aqui que eu vou embalar ela ali direitinho, tá certo? Aqui ó Aqui ó, o pastiquinho Ainda bem que tem aqui As proteções né Que vem Então vamos lá rapidinho Acompanhar aqui Olha só Willy vem cá, me ajuda aqui por favor Agora aqui Aqui galera Vamos tampar aqui direitinho Com as proteções que vieram né Vamos tampar aqui direitinho Com as proteções que vieram né Bom, já tá dentro do plastiquinho que veio Tem uma embalada Vamos olhar aqui direitinho ó Tudo inteiro tá vendo? A placa não tem um arranhão Mas infelizmente Mas infelizmente Vem com esse problema aí Nesse fã aqui ó A gente embala de novo E aí E aí E aí E aí